Treinar depois dos 40 anos é um pouco diferente. E querendo ou não, ao passar do tempo, nós vamos tendo uma perda ou uma dificuldade maior em ganhar massa muscular. A nossa recuperação muscular também já não é a mesma. Mas isso não quer dizer que você não consiga mais ganhar massa muscular. Muito pelo contrário. Aliás, se você estiver treinando ali focado e sentiu que deu uma estagnada, não está ganhando mais nada de massa muscular, você provavelmente está cometendo algum desses erros que eu vou citar aqui nesse vídeo. E isso está matando o seu rendimento. Mas antes, fala pessoal, eu sou o Edson, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou acadêmica em educação física. E se for a sua primeira vez por aqui, não se esqueça de já chegar deixando o seu like e inscrevendo no canal, que isso ajuda muito esse vídeo a chegar em mais pessoas. Permanecer forte, continuar ganhando massa muscular e envelhecer com qualidade é o objetivo de todos nós. Mas para isso dar certo, é necessário que nós tomamos alguns certos cuidados. Uma pesquisa feita pela Universidade de Oklahoma comparou pessoas de diferentes idades. E essas pessoas seguiram exatamente o mesmo programa de treinamento durante oito semanas. E eles descobriram que homens entre 35 e 50 anos construíram o mesmo tanto de músculo que pessoas entre 18 e 22 anos. E essa pesquisa ainda mostrou que houve um ganho maior de força em exercícios de peito, como supino reto, em pessoas mais velhas. Já nas pernas, o ganho maior de força foi em pessoas mais novas. Isso mostra que é muito possível ganhar massa muscular mesmo depois dos 40 anos. Você só precisa seguir os métodos certos e não cometer principalmente esses erros. O erro número 1 é nunca pule o seu aquecimento. Isso não é indicado em nenhuma idade. Não precisa passar ali meia hora aquecendo. Mas faz ali aqueles 5, 10 minutinhos de aquecimento, prepara o seu corpo para a atividade física e depois começa o seu treino. Esse é o melhor jeito para você evitar uma lesão e preparar o seu corpo para a atividade que está por vir. O segundo é ganhe força e pegue pesos de forma responsável. Em vez de focar muito e levantar pesos, foque na qualidade e na intensidade do seu treino. Faça um treino com mais técnicas, com pausas, um drop set, com mais repetições. Isso vai trazer mais resultados, você vai conseguir treinar por mais tempo e vai romper muito mais fibras musculares, que é o nosso objetivo, durante o seu treino. Não fica ali se comparando com ninguém. Faz o seu treino e vá progredindo devagar e aos poucos. Lembra, tudo que nós não queremos é uma lesão. O erro número 3 é não ter um plano ou um objetivo. Mesmo que você não esteja em nenhuma competição ou algo do tipo, você precisa ter um objetivo bem claro em mente. Exemplo, eu quero perder 10 quilos, eu quero correr 3 quilômetros em 10 minutos, eu quero ficar bem naquela roupa que eu comprei, alguma coisa assim. Porque tendo um objetivo claro, você vai precisar de um plano de treinamento e um plano de alimentação. E é aí que entra a estratégia e a motivação. Só de fazer isso, você vai passar naturalmente a treinar mais focado, se pesar mais vezes, se olhar mais no espelho. E aqueles pequenos resultados que você vai tendo, vai te motivando e vai te deixando muito mais focado pra você continuar no processo. E o mesmo funciona ao contrário. Se você tá seguindo todo o seu plano de treinamento e alimentação e não tá tendo resultado nenhum, você consegue corrigir a tempo e aí sim passar a evoluir. O próximo erro é, não se esqueça dos exercícios corretivos. Não foque só nos grandes grupos musculares. Faça também exercícios para os pequenos grupos musculares. Mesmo que isso pareça besteira, isso mantém você equilibrado, mantém o seu corpo ali equilibrado e cria uma base forte pros músculos que você vai ganhar. E o 5, e o mais comum é, treine, faça exercícios, mas não treine demais. Não existe ali bem uma frequência de treino certa, que diz, tantos dias é o melhor e tantos dias é o pior. Você pode render muito bem treinando 4, 5 dias na semana? Pode, isso pode acontecer. Mas segundo a maioria dos estudos, uma frequência de treino perfeita pra você que tá acima dos 40 anos, é de pelo menos 3 vezes por semana. Porque uma coisa que você tem que levar em consideração é que o seu corpo já não é mais o mesmo. Aquela dorzinha que você recuperava em um dia, você já passa a recuperar ali muito mais tempo. E por último, o nosso metabolismo fica bem mais lento com o passar do tempo. Isso é um processo natural. Então uma dieta consistente e de boa qualidade é fundamental pra tudo dar certo. O erro número 6 é ignorar a importância da sua alimentação. Essa é uma parte muito importante e infelizmente, se você ignorar isso, nada vai funcionar tão bem. Se você ainda tá pensando em começar uma atividade, qual atividade física fazer, uma coisa e outra, uma dica que eu te dou é, faça atividade que te faz bem, faça atividade que te faz feliz, te dá prazer, porque é essa atividade física que você vai conseguir manter por mais tempo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vai aparecer outro vídeo também aqui do lado, que vai te ajudar muito. E se inscrever no canal.